E aí pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos no canal. Como vocês sabem, eu sou Marcelo Silva, do canal Marcelo Silva Pesca. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like, o seu comentário para dar uma força para a gente aí. E você que está chegando, eu faço o convite a assistir esse vídeo todo, pois tem conteúdos bacanas aí para você. Então vamos lá, esse vídeo eu quero responder aí um desafio que a minha esposa, como ela é do canal Marcelo Silva Pesca, foi desafiada pela nossa irmã e amiga do cantinho da tia Dé. A gente foi desafiado aí em umas perguntas e eu estarei respondendo em meu lugar e em lugar da minha esposa. E também pessoal, tem uma novidade para vocês no final desse vídeo. Acompanhe aí, hein? E também tem alguns abraços para vocês. Então pessoal, para começar, está aqui anotadinho no papel as perguntas, porque a cabecinha aqui não decora tudo não. Mas vamos lá, o desafio da nossa irmã do cantinho da tia Dé. Em primeiro lugar, eu quero dizer a todos vocês que estão assistindo esse vídeo, que não leve a mal pelas respostas e continue aí no vídeo até o final. Então a primeira pergunta, o que você não sai sem? Quando sai de casa? O que eu jamais saio sem? Quando eu saio de casa, seja para onde for, é sem a presença de Jesus. Ele é o principal, pois a palavra diz que é Ele, é quem vai na frente para pelejar por nós. Então, jamais eu saio sem Jesus Cristo. Beleza? Segunda pergunta, calçado de salto alto ou baixo? No caso, essa pergunta é referindo a minha esposa. Ela não usa salto, ela só usa rasteirinhas, calçado baixo, que é melhor para as veias e também para os nervos do pé. Terceira pergunta, você se irrita facilmente? Essa pergunta é uma pergunta meio complicada. Por quê? Não há uma pessoa que não se irrita. Não existe uma pessoa que não se irrita. Só que a Bíblia fala, irai-vos, porém não tecai-vos. Eu ficar nervoso com alguma coisa é comum, é ser humano, é carne. Só que eu tenho que vigiar o que vai sair da minha boca. Beleza? Quarta pergunta, coleciona alguma coisa? Sim, eu coleciono tesouro no céu. Porque nessa terra não adianta colecionar. Porque a palavra de Deus diz, não a junteis para vós outros tesouros na terra, onde o ferrujo corrói e atraça o consome. Juntai para vós outros tesouros no céu. Beleza? Essa é a resposta. Quinta, última comida que você comeu? É ruim de esquecer, né? Costelinha de porco, arrozinho, couve, um feijãozinho no capricho. É uma delícia. Beleza? Sexta pergunta, qual o seu signo? A gente não existe signo. Signo é coisas de ser humano, de homens, do mundo. Isso é coisas inventadas. A palavra de Deus não cita nada sobre isso. Eu sirvo a Jesus Cristo. Esse sim é o meu signo. Eu sirvo a Jesus Cristo. Ok? Sétima pergunta. Música alta ou baixa? Em primeiro lugar, eu não ouço música. Eu ouço um louvor a Deus. E outra coisa, bem baixinho, porque a gente não pode sair dos critérios da lei do homem. A lei do homem diz, a respeito de música, o seu vizinho não é obrigado a ouvir o que você quer ouvir. Então, música, não. Louvor, sim. E bem baixinho, para não incomodar ninguém. Beleza? Oito. Medo de quê? A única coisa que eu temo é somente a Deus. Só ele é que devemos temer. Neste mundo, nada, nada devemos temer. Não devemos ter medo de doença, não devemos ter medo de bandidos, não devemos ter medo de acidentes, não devemos ter medo de nada disso aqui nesse mundo. Por quê? A Bíblia diz, Jó, Jó falou, o que eu mais temia é o que me aconteceu. Então, se eu ficar temendo as coisas desse mundo, é o que vai me acontecer. Eu temo a Deus. Eu procuro agradar a Deus. Aí sim. Beleza? Nona pergunta. Já contou para os seus pais? Não. Nunca tive medo das coisas. Eu era criança, eu saía para os matos, à noite, andava sozinho nas estradas. Nunca tive medo de nada assim que pudesse falar assim, nossa, eu estou com medo disso e não vou passar ali por causa disso. Não. Minha mãe nunca preocupou de eu sair. O meu pai faleceu, eu tinha seis anos de idade e toda a vida, graças a Deus, não teve hora nenhuma de eu chegar perto da minha mãe e falar, mãe, eu estou com medo disso e disso e disso. Não. Graças a Deus, eu creio em Deus e sei que Ele é quem me protege. Dez. Pergunta de número dez. Estação do ano que mais gosta? Eu gosto de todas. Seja calor, seja frio, seja chuva, seja o que for. Porque é Deus que fez e Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe de todas as nossas necessidades. Se Ele fez, é porque a gente e a natureza precisa. Tem pessoas que falam, não sei para que Deus criou esses insetos tal, isso aqui, Deus criou porque Ele sabe que aquilo ali é fundamental. Ok? Pergunta de número onze. Onde e qual estado você mora? Eu moro em São Geraldo do Baixinho, Minas Gerais. Ok? Esse aí foi o desafio dado e desafio aceito e cumprindo. Espero que vocês não fiquem chateados com as respostas, porque quem serve a Deus é da palavra de Deus é que fala. Então, pessoal, agora é o seguinte, no finalzinho, tem abraços aí para vocês. Agora eu quero dizer para você o seguinte, nessa terça-feira, eu e a minha esposa estaremos aí a partir das sete e meia, nessa terça-feira, a partir das sete e meia da noite, fazendo aí uma live bacana para vocês. Lembrando que nesse vídeo ela não pôde estar presente, mas nesta live, terça-feira, ela vai estar aí coladinha com a gente, juntinho com vocês. Beleza, pessoal? E nessa live, pessoal, a gente vai estar aí divulgando os canais, parceiros da gente, os amigos que têm apoiado. A gente vai estar dando aí uma força e jogando os links aí, fazer amizade, beleza? E eu quero mostrar para vocês outra coisa, essa belezura aqui, pessoal. Uma dessa aqui vai ser sorteada em outra live, não vai ser nessa terça, mas vai ser sorteada em uma outra live que a gente vai estar marcando nessa live dessa terça-feira, beleza? Pessoal, você vai ser um ganhador dessa belezura. Por que vou sortear essa moto? Porque graças a Deus, em primeiro lugar, porque tudo em primeiro lugar devemos agradecer a Deus. E agradecer a cada um de vocês, pois alcançamos aí, com o apoio de vocês, 500 inscritos no canal. Beleza, pessoal? Desde já agradeço a cada um de vocês. Então, nessa live, vamos estar falando mais aí dessa belezura, aonde um de vocês vai ser o ganhador dessa belezura. Certo, pessoal? É uma motinha feita de latinha de refrigerante. Essa motinha, pessoal, quem já viu aí no meu canal, quando me interou sem inscrito, eu sorteei uma bateria também feita com latinha. Quem ganhou foi nossa amiga Jaque Aventureira. Falar nisso é um abraço, Jaque. Que Deus abençoe. Ela ganhou a bateria. E essa notinha pode ser sua. Só que ela vai ser sorteada em uma live. E outra coisa, pessoal. Fui presentear por um amigo do canal. A gente é parceiro. E ele é amigão da gente aí. É o nosso amigo. Não vou falar o nome agora. Eu vou abrir primeiro, ó. Chegou aqui, ó. O presente que a gente ganhou aí pro canal. Abençoando aí o canal. Esse é um presentaço, pessoal. Vou estar abrindo aqui e mostrando pra vocês. Vamos lá. Não vou rasgar aqui o endereço. Vou tirar direitinho. Vamos ver aqui. Muito bem embalado. Muito bem embalado, ó. A caixinha. Belezinha, ó. Deixa eu dar aqui. Ó, embalado com aquele plástico bolha. Pra não danificar o produto. Esse presente veio de bem longe, pessoal. Deixa eu tirar aqui. Quem mandou esse presente pra mim, pessoal? Na hora que eu mostrar aqui, já vai saber que é ele. Mas eu vou falar o nome dele depois. Que coisa linda, gente. Show de bola. A minha esposa vai ficar doidinha. Olha, cara, vê. Olha aqui, pessoal. O que ele mandou pra mim, ó. É uma carretilha, pessoal. Era o meu sonho. Ó. Show de bola, pessoal. Carretilha top, menino. Aí sim, rapaz. A bicha é pesada. Show de bola, meu amigo. Sabe quem me presenteou isso aqui, pessoal? Nosso amigo Ricardo. Do canal Águia Notícias e Detectorismo. Olha aí, pessoal. Que presente luxo, meu amigo. Muito obrigado. Que Deus abençoe você, meu amigo. Lembrando, amanhã estaremos na live. Chega na live aí pra poder a gente dar uma força maior aí pra você. Olha, pessoal. Que presente show de bola, pessoal. Nunca usei. Nunca usei. Já vi muito em pescarias. As pessoas pescando usando a manivela. A manivela. Ah, minhas ideias. A carretilha. E eu não sei usar. Eu vou procurar aqui no Google alguma coisinha pra mim aprender a usar isso aqui, pessoal. Vou comprar ainda a... Eu creio que aqui é o lugar de ir com a vara, ó. A vara vem aqui em cima. Aliás, ela usa assim, ó. Pelo que eu vejo, ela usa assim. A vara fica embaixo. Mas vamos ver. Nós vamos aprender a usar ela. Meu amigão, muito obrigado pelo presente. Desde já que Deus abençoe grandemente a sua vida, o seu canal. Que Deus abençoe grandemente a sua família. Beleza? Muito obrigado. Imensamente, de coração. Tô muito feliz. Presente. Primeiro presente pro canal. Ok? Brigadão, meu amigo Águia Notícias e Detectorismo. E agora, pessoal, vamos aí a alguns abraços. Deixei anotado aqui. Tem aqui, pessoal, ó. Meu lugarzinho que eu anoto tudo aqui pra você me perder. Então é isso aí. Vamos lá. Vamos aos abraços, então, pra gente encerrar o vídeo. João Kitiba Aventuras. Um abração, meu amigo. Canal da Roça Maria Elbia. Um abração, minha amiga. Que Deus abençoe. Suzy Bezerra, Juntos e Misturados. Um abração. Erodine Saguban. Um grande abraço, minha amiga. Sefession2. Um abração também. Detectorismo Duplo M. É o nosso xará. É isso aí. Um abração pra vocês. Canal de Deus Oficial. Levando a palavra de Deus aí aos corações. Parabéns. Que Deus abençoe o seu trabalho. Tune Detectorismo e Aventuras. Um grande abraço pra você, meu amigo. Pra sua esposa. Que Deus abençoe. Wilson Detectorismo. Um grande abração, meu amigo. Gilson Goiano. Ô, meu parceirão. Um grande abraço. Igor Venâncio. Meu amigão. Daqui da nossa cidade. Um grande abraço. Também um grande abraço pro nosso amigo Hércules. Um abração, meu amigo, daqui da cidade. Vai também um grande abraço aí pro meu enteado. E pra nossa Nora. Gregorri. Neres de Aguiar e Adriele, sua esposa. Um grande abraço. Detector Wanderlei Ferreira. Um grande abraço. Sítio Talismã da Vovó Estela. Ô, show de bola. Um grande abraço. E é isso aí, pessoal. O vídeo foi esse aí. Mostrando você aí, ó. Uma bichinha dessa aqui pode ser sua. A gente vai sortear uma live aí. Porque chegamos aos 500 inscritos. Quero agradecer a Deus por essa conquista. E agradecer a cada um de vocês que tem dado essa força, esse apoio pra gente. Se inscrevendo no canal. Dando aquele apoio bacana. Sempre deixando os comentários, os joinhas. E conquistamos aí os 500 inscritos. É graças em primeiro lugar a Deus e a cada um de vocês. Se vocês não tivessem se inscrevendo no canal, não estaríamos aí com essa meta batida de 500. E uma dessa aqui, pessoal. Pode ser sua aí no sorteio na live. Beleza? A gente vai fazer essa live e vai sortear. Beleza, pessoal? Então, é isso aí. E também, ó. Mostrei aí o grande presente que o nosso amigo Ricardo, do canal Ague Notícias Detectorismo, mandou pra nós aí um presentão. Então, pessoal. Espero que gostaram aí desse conteúdo. Esse vídeo bacana aí pra vocês. Que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês. Deixa aí seu comentário. O que é que você achou aí do presente. E da réplica da moto feita de latinha. Que um de vocês pode ser, ou vai ser, né? O ganhador dela. Então, pessoal. Um grande abraço. Fique todo mundo com Deus. Não deixe de se inscrever. Deixe o seu like e o seu comentário. Beleza? Fique todo mundo com Deus. Um grande abraço bem apertado. E um beijo no coração de todos vocês. Valeu, pessoal! Tchau! Tchau! Obrigado.